Estão abertas as inscrições para o cursinho preparatório para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, é gratuita e voltada para jovens e trabalhadores que concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar de volta aí o Miguel Brás. A informação é boa, né Miguel? É isso mesmo, Nico. As inscrições já começaram e vão até o dia 16 de abril. Mas para falar um pouquinho, a gente vai conversar com o educador Josué da Costa. Josué, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente sobre essa preparação, esse cursinho preparatório. Qual o objetivo? O objetivo do cursinho comunitário camponês e popular é contribuir para que esses alunos oriundos de escola pública ingressem na universidade, na universidade pública e também para que a universidade pública tenha cada vez mais essa presença de um setor mais popular da nossa sociedade. E quantas vagas estão sendo oferecidas? Atualmente nós estamos oferecendo 100 vagas. Todas essas vagas destinadas a alunos oriundos de escola pública e com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. E de que forma podem ser feitas as inscrições? Pois bem, as inscrições são feitas através do site da UFJTF, ufjtf.br.gv ou então no formulário que também está na nossa página do Instagram, do projeto cccp.ufjf.gv Educador, em relação às aulas, qual a previsão para as aulas começarem? Então, as aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 24 de abril, lá no bairro São Pedro, no prédio da UFJTF. Em relação à carga horária, como que vai funcionar? As nossas aulas estão previstas para começar às 16h e terminar às 22h, de segunda a sexta. A oportunidade, né, para quem tem o interesse de ingressar em uma universidade, em uma instituição, até mesmo fazer o Enem, essa é a oportunidade, né, Josué? Com certeza. Inclusive, esse é o nosso grande objetivo, né, de tornar a universidade cada vez mais popular. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. O Anico, só relembrando que as aulas começam no dia 24, no prédio da UFJF, na Avenida Moacir Paleta, número 1167. Miguel Brás, para o Balanço Geral. E procurar no endereço, lá na Avenida Moacir Paleta, só reforçando aqui, que todas as informações de como se inscrever para o cursinho preparatório estão disponíveis no site, o Panterinho já colocou para a gente aí, né, ufjf.br barra gv, né, e também tem o Instagram, né, arroba cccp.ufjfgv, as inscrições terminam no dia 16, está dado aí o recado aí. Tchau.